Boa noite, então vamos iniciar aqui mais um estudo sobre resistência dos materiais. Vamos resolver um problema bem comum em curso de resistência, que é aquele problema onde você tem uma estrutura e eu tenho outra estrutura por dentro de um material diferente. Ok? Aqui eu teria o material M1, aqui eu teria o material M2. Olhando uma vista superior, eu teria essa situação. Vamos imaginar aqui que esse material, que eu vou chamar aqui de material B, tenha essa seção transversal e aqui por dentro eu tenho um outro material, que eu vou chamar de material A. Ok? Para manter aqui a mesma ordem, eu vou chamar esse aqui de B, material B e esse aqui de material A. Ok? E eu quero determinar a tensão do material A e do material B. Esse aqui é o objetivo, ok? Determinar a tensão do material A e do material B. Vou colocar o desenho aqui na câmera e vou pôr um pouquinho fora. Muito bem. O dado de entrada desse problema geralmente é uma carga aqui, por exemplo, 1500 kN, por exemplo. E como são materiais diferentes, então eu vou ter o modo de elasticidade do material A e o modo de elasticidade do material B. Digamos que para o material eu tenha 210 gigapascal e para o material B eu tenha 100 gigapascal. Então materiais com modo de elasticidade bem diferente. Um outro dado poderia ser, por exemplo, a altura HL e as dimensões da seção transversal. Então vamos supor que o material que eu chamei de material A, ele tenha 10 centímetros por 10 centímetros. E o material que eu chamei de material B, ele tenha na parte externa 30 por 20 e na parte interna 25 centímetros por 15 centímetros. Ok? Então esse seria um dado de entrada do meu problema. Então o primeiro passo é usar as equações, as equações, as equações somatórias das forças em Y, ok? Se a gente olhar aqui a figura, eu vou ter forças em Y, eu tenho uma força, se eu fizer uma somatória das forças em Y igual a zero, positivo para cima, positivo para cima, então eu vou ter a força do material A mais a força do material B igual a força P, que no caso aqui, 1500. Então essa é uma equação, né? Que ficaria dessa seguinte forma aqui. Equação de equilíbrio, ok? A outra equação, veja, eu estou com uma equação com duas encógenas, então eu preciso de mais uma equação. A outra equação vem da equação da compatibilidade, que diz que o deslocamento em A é igual ao deslocamento em B. Então esses dois materiais, eles vão deslocar de forma igual com essa força P aqui, ok? Sendo aplicada aqui nessa seção. Muito bem. Pela resistência dos materiais, nós sabemos que ΔL é PALA sobre EA, área A. E ΔLB é PBLB sobre EBAB. Ok? O L é igual para os dois materiais, então a gente pode cortar. Veja, uma elasticidade eu tenho, uma elasticidade em A. Então nós temos aqui, ó, P A dividido por 210 Giga, é 10 a nona, vezes a área A. A área A é essa aqui, ó, a área A, que vai ser igual a 0,1 vezes 0,1, que é igual a 0,01 metro quadrado. A área B, vou calcular logo a área B, vai ser, eu posso calcular a área B da seguinte forma, eu posso calcular a área desse retângulo externo menos a área desse retângulo interno. Então vamos ver se é 0,3 vezes 0,2 menos 0,25 vezes 0,15. Com isso, a área B será igual a 0,06 menos 0,0375. Logo, a área B vai ser igual a 0,0225 metros quadrados. Então eu posso jogar aqui na área A, 0,01, ok? Depois eu tenho a força em B, a elasticidade em B é 100 vezes 10 a nona, e a área B é 0,0225. Ok? Então aqui eu já tenho uma segunda equação. Então eu vou fazer o seguinte, jogar esse termo aqui para cima. Então eu vou ter Pb vezes 210 vezes 10 a nona, vezes 0,01, dividido por 100 vezes 10 a nona, vezes 0,0225. Ok? Fazendo a conta nessa calculadora. Um momento, vou fazer uma conta aqui rápida. Nós vamos ter que Pb é igual a 0,933 de Pb. Temos aqui uma segunda equação. A primeira equação está aqui em cima. Ok? Agora eu posso substituir essa segunda equação na primeira e calcular a força em A e a força em B. Depois, com o valor das áreas, eu calculo as tensões. Então vamos lá, uma segunda folha. Então, substituindo. Então vou colocar as duas equações aqui. Pb é igual a 1500 kN. A outra equação é Pb é igual a 0,933 Pb. Então você substitui o Pb na primeira equação. 0,933 Pb mais Pb é igual a 1500 kN. Então, Pb vai ser igual a 1500 kN dividido por 1,933. Vai dar um valor aproximado de 775,99 kPa. Ora, se isso é o valor de Pb, então é o valor de Pb, então o valor de Pb vai ser 0,933 Pb, que vai dar aproximadamente 723,99 kN. Com isso, eu posso agora calcular as tensões. Sigma A é P A sobre a área A, que vai ser igual a 723,99 kN dividido pela área A, que é 0,01. Então, 723,99 kN dividido por 0,01. Dá aproximadamente 72,39 mPa. Sigma B, Pb sobre a área B, que vai ser 775,99 kN dividido por 0,0225 kN dividido por 0,0225. Dá aproximadamente 34,48 mPa. Então, essa seria a resposta. Aproximadamente. Ok? E esse problema. É isso aí. Espero que tenha entendido. É uma questão clássica. Existem outras variações. Eu posso ter, por exemplo, uma questão onde eu tenho uma seção circular, por exemplo, com, né, aqui de material A, e cada ferrinho desse aqui, né, seria um bagalhão com material B. Mesmo procedimento, ok? A mesma ideia desenvolvida, né, eu posso ter uma seção também quadrada, eu tenho aqui, digamos que isso aqui seja um concreto, aqui eu tenho um aço, e eu quero também saber tensões, por exemplo, ou saber quanto de carga vai para o aço, quanto de carga vai para o concreto, etc. A ideia é essencialmente a mesma, eu preciso da equação de equilíbrio e de uma equação da compatibilidade dos deslocamentos. Ok? Então, obrigado e até o próximo vídeo.